Música Eu vou que vou, eu tô legal Na hora do almoço, põe no balanço geral Sucesso total Bom dia, bom dia a você de casa Sexta-feira, sexta-feira com cara de segunda, né? Pós-feriado Seja bem-vindo, seja bem-vinda É o balanço geral Que está entrando no ar Nesta sexta-feira, dia 27 de maio de 2016 A partir de agora você fica muito bem informada A gente está ao vivo, direto do nosso estúdio Localizado na Avenida Cecília Meirelles Bairro Cidade Alta Eu, Alana Celhoz, minha equipe Estamos aqui prontinhos Pra trazer muitas informações Pra você que acompanha o programa Pelo canal 18 Aqui em Rolim de Moura E algumas cidades vizinhas E pelo canal 11 Pra o município de Nova Brasilândia do Oeste Eu já peço a sua participação Através do nosso sistema de torpedos 8452-3915 E também do nosso WhatsApp É o mesmo número pra você participar 8452-3915 E aí galera do WhatsApp E aí galera do WhatsApp Manda, manda essa mensagem pra gente Estou esperando Quer mandar aquele abraço especial pra alguém Tem alguém aí, tem algum parente, um amigo De aniversário Quer fazer a declaração de amor? Fica à vontade gente Aqui o programa é feito por você Pra você e por você também Você por meio da sua participação Da sua reclamação A gente vai passando aqui a sua participação Deixando todo mundo bem informado E no programa de hoje A gente vai ter muitas notícias Vamos falar da ONG Mulheres de Lenço Que inaugura a sala de fisioterapia Aqui em Rolim de Moura Vamos falar sobre um acidente Que aconteceu Olha gente Um homem foi picado por uma cobra jararaca Na zona rural aqui de Rolim de Moura Daqui a pouquinho reportagem sobre o assunto Agora a gente vai trazer uma reportagem muito triste Lá da capital Porto Velho Infelizmente Dois homens foram mortos Dois rapazes, jovens Foram mortos daqui a pouquinho Então diretor Então tá Essa matéria a gente vai mostrar daqui a pouquinho pra você Vamos mostrar então Ô meu diretor Essa matéria da picada da cobra Pode ser? Beleza Vamos mostrar então gente Um homem foi picado por uma cobra Aqui em Rolim de Moura Na zona rural Ele estava pescando com alguns amigos E foi atacado pela serpente Gente Por muita sorte Esse caso aí não terminou em tragédia Os detalhes a gente confere agora Um homem foi picado por uma cobra jararaca Na tarde da última quinta-feira Enquanto pescava com amigos em um córrego Na linha 204 lá do norte Segundo informações de familiares da vítima A cobra estava camuflada entre algumas folhas E o homem acabou sendo atacado Ao passar próximo ao animal Imediatamente ele foi socorrido ao hospital municipal E medicado com soro antiofídico O animal acabou sendo morto após a picada E foi levado até a unidade para análise E aplicação do soro específico De acordo com o corpo de bombeiros Quando se é picado por um animal peçuento Especialmente cobras e aranhas É recomendado capturar e levar o animal para o hospital Independente se vai ser o corpo de bombeiros Que vai remover essa vítima Ou essa vítima vai por meio dos próprios Até o hospital municipal É sempre importante capturar esse animal E levar ele até o hospital Para que o soro antiofídico Seja o soro específico Para aquele veneno daquela serpente Então sempre é interessante capturar o animal E no transporte evitar dar água para a vítima E manter ela calma E transportar ela o mais rápido possível Para o hospital municipal Nunca fazer turniquete Ou algum tipo de complexo Que pode aí vir a acabar Complicando a situação da vítima A cobra geraraca Como é conhecida popularmente Tem altas taxas de mortalidade E é uma das espécies Que mais causam acidentes no Brasil O corpo de bombeiros Orienta a população Quanto a alguns cuidados necessários Agora é a temporada de pesca Geralmente o pessoal sai muito para pescar Na beira dos córregos Dos rios mesmo E sempre tomar cuidado Principalmente com cobras Como a bico de jaca A jararaca São cobras que às vezes Se camufla muito bem na vegetação E às vezes a pessoa Ainda divertidamente Pisa perto dela E ela se sente acuada E acaba aí a picar a pessoa Uma das dicas que a gente dá É tomar muito cuidado Onde vai fazer o seu acampamento Muito cuidado com isso Também usar sapatos De couro, sapatos fortes Que podem também evitar Alguns tipos de acidentes A vítima sai internada Em um hospital municipal E não corre o risco de morte Gente do céu Eu fico toda arrepiada Eu morro de medo de cobra Morro Tenho pavor de cobra Gente Sério Eu vou pescar hoje Viu diretor Vou pescar hoje Daqui a pouquinho Eu vou sair para pescar Vou levar a bota Não ia levar não Geralmente eu uso tênis Mas eu vou levar a bota Mais ou menos até aqui Assim ó Para evitar Viu gente Brincadeira Mas o corpo de bombeiros Deu as dicas Para você de casa Que costuma né Ir até Ir pescar Ir para sítio Zona rural Enfim Muito cuidado Vamos colocar um calçado fechado Calça jeans E ficar atento Todo tempo ali De olho Porque Elas ficam né Camufladas Entre folhas Muitas vezes Não dá nem de você ver Né Essas Essas cobras Que ficam ali Geralmente elas dormem né Dormem e aí Você de repente Não vê Pisa E é nesse momento Que ela dá o bote Que ela ataca Realmente E olha Dica importante Viu gente Se você puder Capturar com segurança Esse animal Leve Até o hospital Para saber certinho Na espécie da cobra Para você ser medicada Para você ser medicado né Com um soro Antiofídico específico Para cada tipo de cobra Importante essa pessoa né Esse homem Aqui de Rolim de Moura Teve muita sorte A rapidez do socorro E também Eles levaram o animal Foi imprescindível A atitude Das pessoas Que socorreram ele Até a unidade E por falar de cobra Olha só gente Na Tailândia O maior pesadelo De todo homem Aconteceu com um tailandês Gente Olha o que aconteceu Com esse homem De 38 anos Ele foi lá gente Sentar na privada Como sabe Normalmente ele faz Todos os dias Mas ele não esperava Por uma piton De quase 3 metros e meio Ele não esperava Que essa piton Atacasse Ele Mordesse Ele Gente Bem Lá mesmo Nos países baixos O incidente aconteceu Na casa dele Localizado Localizada na cidade De Chacho Gente A cidade é muito difícil Aqui de falar É na Tailândia Viu Na Tailândia Desesperado Ele gritou Pela sua esposa Que o ajudou a escavar O casal conseguiu Amarrar Uma corda Na cabeça da cobra De 3,3 metros De tamanho Que foi crucial Para o sucesso Da folga O homem desmaiou Em seguida Devido a perda De sangue Foi para o hospital Em estado grave Em função Da picada Da cobra Felizmente Ele sobreviveu Enquanto a equipe De resgate Foi chamada Ao local Para retirar O animal De lá Um vídeo Divulgado Pela imprensa Tailandesa Mostra os especialistas Tentando retirar O réptil De dentro Do vaso Sanitário Gente Dentro do vaso Dentro do vaso Sanitário Essa piton Estava Ele foi sentar E o que Diretor Ai Ai E ai Felizmente Ele Graças Também Ao trabalho Rápido Ao socorro Rápido Ele sobreviveu A esse ataque Dessa piton Que estava Dentro do vaso Sanitário Assim se mata Papai Deus o livre Como mata Gente Vamos trazer um recado Agora Vamos trazer o Itamar Já está prontinho Aqui no estúdio Para trazer recado Para a gente De Romero Itamar Bom dia Muito bom dia A todos que nos assistem Nesse momento A Romera Tem uma promoção Muito especial Para você Vem que está barato E está muito barato Mesmo Nessa super promoção Que a Romera Lançou para você Olha só o que você Vai encontrar Na super promoção Da Romera Guarda roupas Seis portas Olha a cor Desse roupeiro Moderno Bonito Espaçoso Seis portas Para você Por apenas 359 reais A vista Tem também Na promoção Esse lindo tablet 8 gigas Duas câmeras Quad core Por apenas 349 reais A vista Nessa super promoção Da Romera Você também Vai encontrar Centrífico de roupas 10 quilos Por apenas 269 reais A vista Tem também Na promoção Para você O liquidificador Britânia 4 velocidades Por apenas 79,90 E na promoção Vem que está barato Da Romera Você também Vai encontrar Conjuntos de estofados 3 e 2 lugares A partir de 599 reais Não perca tempo Promoção válida Até sábado Agora Ou enquanto Durar o nosso estoque É a oportunidade Que você estava esperando De fazer um excelente negócio Romera Nossa família Atende a sua No centro De Rolins de Moura Valeu Itamar Obrigadão pelo recado De Romera Olha Hoje gente É dia Da Mata Atlântica Dia nacional Da Mata Atlântica Comemorado Portanto Nesse dia 27 de maio Essa data Tem acima de tudo O objetivo De conscientizar A população Em relação Em geral Sobre A necessidade Emergencial De proteger E recuperar A Mata Atlântica Brasileira Um dos biomas Mais antigos Do Brasil Originado Há aproximadamente 70 milhões De anos A atual condição Da Mata Atlântica É bastante preocupante Estima-se Que exista Apenas 7% Do bioma natural Sendo o restante Devastado Com o processo De crescimento Dos grandes centros Urbanos Também estima-se Que 60% De todos os animais Em extinção No Brasil Dependam deste bioma Para sua sobrevivência A criação Do dia nacional Da Mata Atlântica Foi instituída Através do decreto Presidencial De 21 de setembro De 1999 O dia 27 de maio Foi escolhido Em memória Da famosa Carta de São Vicente Onde o padre Anchieta Teria descrito Pela primeira vez As belezas Das florestas Tropicais Do Brasil Isso Em 1560 Eita Dá até vontade De ficar o resto do programa Só vendo o seu demais E ouvindo esse barulhinho De DJ Muito bom né gente Está registrado O dia nacional Da Mata Atlântica Aqui no Balanço Geral Vamos trazer agora A previsão do tempo Você está querendo Aproveitar o final de semana Vamos saber como é que ficam As temperaturas Para o restante Dessa sexta-feira E o final de semana Aqui em Rolim de Moura O restante Dessa sexta-feira Em Rolim de Moura Será de sol Alternando com chuva Em forma de pancada rápida E isolada Temperatura máxima De 34 graus Para o sábado A previsão é de sol Com variação de nuvens Temperatura mínima De 22 graus E temperatura máxima De 33 graus No domingo A previsão de sol Com muitas nuvens Durante o dia Temperatura mínima De 21 graus E temperatura máxima De 33 graus Para a segunda-feira A previsão de sol Ao longo do dia Temperatura mínima De 20 graus E temperatura máxima De 33 graus Vamos receber aqui No programa No Balanço Geral De hoje O vereador Jairo Primo Benetti Que vem para Bater um papinho Com a gente Com relação A judicialização Da saúde Ele participou De um evento Que discutiu Esse assunto E vem hoje No estúdio Para trazer Alguns esclarecimentos Sobre o assunto Vamos daqui a pouquinho Mostrar esses dois jovens Esse fato Desses dois jovens Eles estavam desaparecidos Na capital Eles foram vítimas De uma emboscada Suspeita São de que o crime Teria sido Um acerto de contas Eles foram Os corpos deles Foram encontrados No Rio Madeira Em Porto Velho Foram mortos E somente a moto Ficou lá no local Do crime Os assassinos Colocaram os dois corpos Dentro do porta-mala De um veículo De um veículo E esses autores Desse crime Acabaram desovando Os corpos No Rio Madeira Daqui a pouquinho Todos os detalhes Aqui no programa A gente vai para o intervalo Então na sequência A gente volta Com tudo isso E muito mais E é claro A sua participação Estou esperando A sua mensagem No nosso WhatsApp E também No nosso sistema de torpedos 8452-3915 É o número Para você participar Mandar aí O seu recadinho Nessa sexta-feira 11 horas e 46 minutos Oferecimento Volive Tour O balanço geral Desta sexta-feira Está de volta Agradecer mais uma vez O carinho da sua audiência A sua participação Olha Manda aí a sua mensagem Para a gente 8452-3915 É o nosso número Do nosso sistema de torpedos E também Do nosso WhatsApp Olha Vem aí Em Rolim de Humor Uma grande novidade Eu estou falando Gente Da drogaria Ultra popular Drogaria ultra popular Está chegando Em Rolim de Moura É uma rede De drogarias Que está presente Em todo o Brasil Já tem em alguns municípios Aqui de Rondônia E agora É a vez de Rolim de Moura Receber A drogaria Ultra popular E eu estou recebendo Aqui no estúdio Agora Os meus amigos Everaldo E o Gildo Vocês já conhecem O Everaldo e o Gildo Aqui da SIC TV E eles Vieram aqui Para falar para a gente Hoje Da drogaria Ultra popular Meninos Boa tarde Para vocês Fala para a gente Um pouco melhor Sobre essa drogaria Que agora Ela inaugura Na antiga farmácia São Paulo Isso mesmo Boa tarde A todos Depois de muitos anos Pertencendo a farmácia São Paulo Agora nós estamos Com uma novidade Que é a rede Ultra popular Uma rede Que já está no Brasil Por mais de 600 lejas E nós estamos agora Em Rolim de Moura Inaugurando Nesta segunda-feira Dia 30 É uma farmácia De rede É uma farmácia Muito boa Uma farmácia Com desconto Muito bom Perfumaria Genéricos Similares A concorrência Não consegue Barrar a gente Não Os nossos preços São líderes As melhores marcas Quem já conhece A rede Aí pelo Brasil Que já comprou Sabe que os preços São realmente baixos E as marcas As melhores marcas O pessoal Vai encontrar lá São As novidades Agora Que é uma loja Bem ampla É uma loja Assim Muito Iluminada Bem uma coisa Bem nova mesmo Diferente Das que já tem Aqui em Rolim de Moura Então nós Estamos lutando Vamos inaugurar Nessa segunda-feira E vai ser muito bom Nós estamos convidando Todos os nossos clientes Todas as pessoas De Rolim de Moura E da localidade vizinha Que compareçam Na nossa inauguração Para ver E comprovar Que os nossos preços Eles são realmente Imbatíveis Então Corra lá Nós vamos estar lá Esperando todo mundo Entendeu Segunda-feira Se Deus quiser A gente vai dar Esse show nosso lá Gildo Boa tarde Para você também Fala um pouquinho Para a gente Sobre o horário Que a drogaria Vai abrir as portas Inclusive Falando também Que é uma drogaria Afiliada A Febrafar Exatamente Alana A Ultra Popular Que é uma rede de farmácia Agora inovada Aqui em Rolim de Moura Pertence a Febrafar Que é uma rede de farmácia Mais barata do Brasil Você que ainda me conhece Vai fazer uma visita Está localizada Na antiga farmácia São Paulo Segunda-feira Estaremos inaugurando A partir das 7 horas Da manhã E aí o horário Para fechar Só após As 8 horas Isso aí Gildo também Tem aí Uma grande Uma linha completa De perfumaria De cosméticos Exatamente Alana A farmácia Ultra Popular Ela é uma farmácia Completa Para você que ainda Não conheça Vá visitar Nós temos vários descontos Em toda a linha De cosméticos O medicamento São preços Indatíveis É uma rede diferenciada Veio para fazer O diferencial Aqui em Rolim de Moura E olha Tem um panfletinho Aí rodando Pela cidade Que é esse panfletinho Aqui Que é um panfletinho Vale compras De 5 reais No valor de 5 reais Ele vale dinheiro Se você encontrar Por aí Então guarde E vá Até a drogaria Ultra Popular Na segunda-feira Nas suas compras Acima de 5 De 10 reais Se você comprar Por exemplo 15 reais Você vai pagar Somente 10 Se você apresentar Esse panfletinho Então segunda-feira A partir das 7 horas Da manhã Abrindo as portas Mais uma vez Investimento Aqui em Rolim de Moura Drogarias Ultra Popular Everaldo Gildo Obrigado pela participação De vocês Obrigado Nós que agradecemos E convidamos todo mundo A ir nos visitar Nessa segunda-feira Obrigada Obrigado Seguindo com o programa Vamos agora sim Agora trazer a reportagem Desse caso Que chocou o estado De Rondônia Dois jovens Eles foram mortos E a polícia Estava à procura Dos corpos Desses jovens Até então A família ainda tinha Um pouco de esperança De encontrar esses jovens Com vida Mas aí Foi comprovado Que eles foram Vítimas de um homicídio Foram vítimas De uma emboscada E as suspeitas São de que O crime Teria sido Um acerto De contas Esses dois rapazes Aqui gente Jovens Jovens De tudo E acabaram Vítimas Dessa violência Aqui no estado De Rondônia Os detalhes A gente confere Agora Ainda está sendo Investigado O duplo homicídio De Valmir Cardoso Da Silva Neto E Paulo Henrique De Souza Lima Ambos de 21 anos Ocorrido na manhã Desta última Quarta-feira Os corpos Só foram encontrados Na tarde de quinta-feira No Rio Madeira Depois de intenso Trabalho de investigação De agentes Da polícia civil Na noite desta Quinta-feira Por volta das 21h30 Os delegados Da quarta DP E da delegacia De homicídios Receberam a imprensa Para dar mais informações Sobre este crime Em que dois corpos Foram encontrados No Rio Madeira Segundo os delegados Um dos infratores Se apresentou Na central de polícia Para dizer que não teve Nenhum envolvimento No crime No entanto Os investigadores Não acreditam Nessa inocência Esse homem Foi interrogado Foram feitas diligências Ele deu o nome De mais dois suspeitos Sendo um homem E um menor de idade Os delegados Não puderam dar Nomes dos suspeitos Pois a investigação Está correndo em segredo A polícia civil Já tem o nome Do mandante do crime O qual ainda Não foi encontrado Segundo o delegado Tadeu Bancalari O suspeito Que delatou o nome Dos outros envolvidos Só informou O local Onde haviam escondido Os corpos Na tarde Desta última Quarta-feira Por volta das 14 horas Ele foi lá Que ele tinha O nome Do mandante E a participação De mais de duas pessoas E aí nós Deslocamos Ele falou Que tinha Mandado Que jogasse o corpo No rio E nós deslocamos Até lá Ele apontou O local E levou por volta Das 20 horas Da noite Levou o corpo Na estrada maravilha É uma maravilha No quilômetro 7 Ele foi muito enfático É aqui que eu deixei o corpo O delegado Francisco Borges Da Delegacia de Homicídios Declarou Que as investigações Ainda estão em andamento Agora No inquérito próprio De homicídio Nós localizamos o corpo E foi acionado O corpo de bombeiros Em NL Perícia E de fato Verificou-se Que o local Apontado pelo suspeito De fato Corrobora Com o local Que foram encontrados Os corpos E ele apontou Para a equipe Onde que se encontravam Até o momento Quantas pessoas Já estão presas Bom Nesse momento Está sendo feito O ato de prisão Flagrante Com relação A dois conduzidos E os demais Estamos deliberando Ainda durante o procedimento Não Mas o senhor Já pode adiantar De alguns dos suspeitos Que estão aqui Com relação ao nome Nós mantemos O sigilo no momento Além de termos Dirigências de andamento Não podemos prejudicá-la Além do suspeito Que se apresentou Na central de polícia Um idoso Também contribuiu Para as investigações Ele é morador Do bairro Areia Branca E testemunhou O duplo homicídio O idoso Teria informado A polícia Que avistou Os dois rapazes Conduzindo uma motoneta Sendo perseguidos Por um automóvel Que chegou A bater na moto Vindo a derrubá-los Em seguida Os suspeitos Saíram do automóvel E realizaram Vários disparos A queima-roupa Em seguida Colocaram os corpos No porta-malas Do carro E foram embora A polícia ainda não sabe Os motivos do crime A motivação Ela vai ser melhor Investigada No inquérito Autônomo De homicídio Que instauramos Já está em andamento As exigências dele Para que possamos saber Com certeza A motivação Especificada Ele vai apontar A autoria e materialidade De cada um deles E dessa forma Encerrar as investigações Claro Está aí as palavras Então do delegado Antes Ontem Antes da polícia Localizar esses corpos Eu acompanhei por meio Do Facebook O desespero Da família O desespero Da família Uma irmã De uma das vítimas Compartilhando a foto Desses dois rapazes Que foram mortos Até então A família tinha esperanças De encontrar Os dois com vida Mas No final da tarde De ontem Então A polícia civil Conseguiu localizar Os corpos Desses dois jovens No Rio Madeira Em Porto Velho E agora Seguem as investigações Para saber As motivações Do crime A suspeita É de que Os jovens Um dos jovens Tivesse Envolvimento Com drogas Infelizmente Os jovens Num futuro todo Pela frente Acabaram perdendo A vida Olha Daqui a pouquinho A gente vai trazer Aqui no programa O vereador Jairo Primo Benetti Já está aqui Na CIC TV Rolim de Moura E vem para falar Sobre alguns Assuntos para a gente Dentre eles A judicialização Da saúde Daqui a pouquinho Então O vereador Jairo Primo Benetti Aqui no estúdio Agora Eu quero chamar O Vanderson Que vem Lá da Gazin Para trazer Recado para a gente De promoção De novidade Vanderson É com você Muito boa tarde Alana Muito boa tarde Você aí de casa Meu nome é Vanderson Sou vendedor Aqui da Gazin Cidade Alta Vim falar de coisa boa Hoje Vim falar de promoção Para você Com essa linda lavadora 15 quilos Para você Dona de casa Uma lavadora De 15 quilos Você que está cansada De chegar em casa E lavar aquela roupa Ainda essa lavadora Ela faz tudo Ela só não estende Para você Mas sai quase seca Já da lavadora Ela está 10 parcelinhas De R$ 179,90 Confira também Outras promoções Confira também Essa grande promoção TV sempre Toshiba 48 polegadas 10 vezes sem juros 10 parcelinhas De R$ 249,90 E uma coisa muito boa Ela tem entrada Para a internet Você que quer Põe naquela TV Por assinatura Ou assistir Aquela TV mesmo Só pelo cabo Você vai assistir Nessa grande TV Sempre Toshiba E a Full HD Lembrando também Que a Gazin Está com uma grande promoção Toda linha de tablet Toda linha de bike Também Toda linha de roupeiros Móveis Camas Estofados E utilidades domésticas Em 10 vezes Sem juros No carnê Ou 10 vezes Direto no cartão Lembrando também 10 vezes sem juros Toda linha de área Sprint Isso mesmo Toda linha de área Sprint 10 vezes sem juros Ou 1 ou mais 11 No carnê Confira essas grandes promoções Que a Gazin É assim No cartão No carnê Sempre fazendo o melhor Para você Valeu Vanderson Obrigadão Pelo recado De móveis Gazin Olha Vamos trazer agora Mais informações Aqui no programa Aqui no site Home News Prazo para pagar IPTU Com desconto De 20% Vai até terça-feira Em Rolim Então os proprietários De imóveis Residenciais E comerciais Em Rolim de Moura Tem até a próxima terça-feira Dia 31 Pra aproveitar O desconto De 20% Sobre a cota única Do imposto predial Territorial Urbano IPTU O prazo foi prorrogado Após vários contribuintes Reclamarem Que não haviam recebido O carnê Com o boleto Do IPTU E a taxa De resíduos sólidos Para o pagamento Também é oferecida A possibilidade De parcelamento Em até 7 vezes Sem o desconto Caso o contribuinte Não tenha recebido O carnê Deverá comparecer Na divisão De receita Localizada No prédio Da prefeitura De Rolim de Moura Onde poderá retirar Os seus boletos Do IPTU Juntamente Com a taxa de lixo E garantir O desconto De pagamento De 20% Em cota Em cota única Aproveite Aproveite então Somente Até a próxima Terça-feira Hoje também é dia mundial Dos meios de comunicação Olha só que dia importante Essa data Homenageia Todos os instrumentos Que nos auxiliam A receber Ou transmitir Informação Que são Essenciais Para a realização De atividades Sociais e econômicas Já pensou gente Olha só que dia importante Dia mundial Dos meios de comunicação TV Rádio Internet Enfim gente É tanta 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 forma Da gente se comunicar Tantos meios De comunicação E é importante A gente estar registrando Essa data Comemorativa Desse dia 27 de maio De 2016 Onde Mulheres de Lenço Inaugura Sala de Fisioterapia Essa sala Já almejada Por muito tempo Pelo pessoal Da ONG Mulheres de Lenço Aqui de Rondimoura Ela foi Foi montada Com a ajuda De pessoas Que se sensibilizaram Com a causa E doaram gente Doaram equipamentos Para que essa sala Fosse de fato Uma realidade Os detalhes A gente confere Agora nessa reportagem A ONG Mulheres de Lenço Ganhou uma sala Para fisioterapia Que foi inaugurada Na manhã Desta sexta-feira A entidade Fica no centro Da cidade O médico Luiz Ferrari Parceiro da ONG Fez a doação Dos equipamentos Necessários Para o funcionamento Da sala Uma satisfação Fazer parte De um projeto Tão fantástico Como essa ONG Mulheres de Lenço Fundada aqui Em Rolim de Moura Primeiramente Agradecendo Essas mulheres Melhor Melhor Já que esse pessoal Todos Vem geralmente De um tratamento Longo E de um trauma Grande Na família Na saúde Das pessoas Para a presidente Da ONG Esta é mais uma Grande conquista Para todas as pessoas Que buscam Atendimento Estou feliz Muito feliz Porque é um sonho Realizado É uma luta Você conhece Você mora Nessa cidade Você sabe O quanto é difícil A gente conseguir Alguma coisa Então Em primeiro lugar É um sonho Realizado E eu estou muito feliz Porque sempre eu comento Com as pessoas Que Quando a gente está aqui Para servir alguém A gente tem que servir Com o coração E quando a gente quer Servir com o coração A gente tem que servir Com o melhor E o melhor Você está vendo aqui Vocês estão conferindo Que é essa sala De fisioterapia Que nós ganhamos Então a gente está Muito feliz com isso Cerca de 50 mulheres Recebe atendimento Na ONG A vice-presidente É paciente da entidade E ajuda nos trabalhos Prestados às demais mulheres Eu acho que todas as pessoas Que estão passando Por essa situação Deviam conhecer Pelo menos O nosso trabalho aqui Eu acho que Para a Rolinde Moura É um benefício Muito grande É uma honra Ter essa associação Essas mulheres Que começaram Deram início Isso aqui Trabalham muito Então eu convido A todos Que venham conhecer O nosso trabalho Venham fazer parte conosco A ONG completa este mês Dois anos de existência Em Rolinde Moura Parabéns a todos Que contribuíram Para que essa sala Essa sala de fisioterapia Fosse uma realidade E também Parabenizar o doutor Luiz Ferrari Pelo tão grande gesto De ter doado Os equipamentos Enfim A sala Para que Essas pessoas Que fazem tratamento Contra essa doença Essa doença Tão devastadora Devasta famílias Inteiras Parabéns mesmo E lembrando Que no dia 10 de junho Acontece O jantar Beneficiente Em prol Da entidade Esse jantar Está previsto Para acontecer Às 7h30 da noite A gente vai trazer Mais detalhes Sobre esse jantar Na semana que vem Inclusive Falando aí O preço dos ingressos Como você pode fazer Para participar Deste grande evento Em prol Da entidade Da ONG Mulheres de lenço Que é muito importante Aqui para a Rolindimora Rolindimora Foragido Desde o induto Das mães É recapturado Pela PM Ele foi recapturado Na manhã De ontem Ronaldo Melquiades 22 anos Considerado Foragido Da justiça Desde a aquisição Do benefício De saída temporária Do dia das mães Foi recuperado Foi recapturado Pela polícia militar De Rolindimora De acordo com informações A polícia militar Foi acionada Via 190 Através de uma denúncia A respeito do suspeito E uma guarnição De rádio patrulha Composta pelos alunos Acrabo Rocha E Magalhães Estiveram no local Ronaldo Ainda tentou fugir Porém foi interceptado Já escondido No interior De uma residência Na rua Rio Verde Bairro Olímpico Outros três suspeitos Que estavam na residência Sendo elas Sendo eles Um homem Proprietário da mesma E duas mulheres Que estavam Possivelmente de passagem Foram encaminhadas Para a delegacia De polícia civil Pela suspeita No envolvimento Com drogas Tendo em vista Também que a casa É utilizada No comércio De substância Intorpecente Por ter sido encontrado No local Uma balança De precisão Após a prisão De Ronaldo O mesmo foi encaminhado A penitenciária regional Onde foi apresentado E ficou A disposição Da justiça Tá aí o Ronaldo Ronaldo Melquiades É O bom filho A casa torna Saiu De saída Recebeu o benefício De saída temporária Ficou uns dias Na rua Mas foi recaturado Graças ao trabalho Da polícia militar Vamos agora Para o intervalo Na sequência A gente vai falar Sobre a manifestação Dos policiais civis Durante a Quinta Rondônia Rural Show Vamos mostrar também Uma tentativa de fuga Frustrada De presidiários Lá em Giparaná Os agentes descobriram Um túnel De mais de 10 metros Vamos falar também Vamos trazer também Uma reportagem De modelos rondonienses Que fecharam um contrato Com uma agência De São Paulo De São Paulo Uma dessas Meninas Aqui Natural aqui De Rolim de Moura Filha daqui gente Daqui a pouquinho A gente vai trazer Essa reportagem completa Meio dia e dez Rapidinho A gente está de volta Balanço Geral Desta sexta-feira Está de volta Continue mandando A sua participação Para a gente A sua mensagem No nosso WhatsApp Também no nosso sistema De torpedo Conforme eu havia Anunciado No bloco anterior A gente está recebendo Aqui no estúdio Hoje Para um bate-papo O vereador Jairo Primo Benete O vereador Veio falar A respeito De um seminário Que ele participou Há alguns dias Onde foi discutida A questão Da judicialização Da saúde O que é a judicialização Da saúde É quando Um paciente Um usuário do SUS Busca junto Ao judiciário Um alternativo Para a obtenção De medicamentos Para a obtenção De tratamento Falta-se muita Discussão Sobre esse assunto Que muitas vezes Claro É um direito Do cidadão Buscar Caso ele não tenha Esse tratamento Por meio Do judiciário Mas que tem Algumas consequências Principalmente Para a questão Orçamentária Do município A gente está trazendo Aqui hoje O vereador Jairo Primo Benete Que vai estar esclarecendo Algumas dúvidas Algumas questões Sobre este assunto Vereador Bom dia para o senhor Seja bem-vindo ao programa E explica para a gente melhor Sobre o que é a judicialização Alana Eu cumprimento você Também aqui no Balanço Geral Cumprimentar tudo Que a população Que está nos acompanhando Nessa tarde Nós tivemos um seminário Teve o vereador Diniz e o vereador Gerson Um seminário em Brasília Promovido pela CNM Confederação Nacional Dos Municípios E achei muito importante E participei Das seis horas De palestra Foi um seminário Lá nesse dia Com o Supremo Tribunal Federal Um dos palestrantes Foi o Gilmar Mendes O Conselho Nacional De Justiça Através dos seus conselheiros O Conselho Nacional Do Ministério Público Através dos seus conselheiros Promotores De vários estados E também Alguns procuradores Do Ministério Público De alguns estados Como Rio Grande do Sul Minas e outros E até alguns exemplos De alguns prefeitos Também Do tema Que é A judicialização da saúde E os comitês executivos Porque eu trouxe esse tema E estamos debatendo isso Trouxe para a Câmara Já procurei a Procuradoria do Município Procurei o presidente Do Conselho de Secretários Do Município do Estado De Rondônia Já procurei a Defensoria Pública Tive também com a doutora Karine Que é promotora no município Para ela debater o mesmo Porque há uma demanda Diz assim o município Falar o Ministério Público Intervende mais na administração Ao Judiciário Toma a decisão Que não é competência Do município E esse comitê É para melhorar Esse relacionamento Do município Com o Judiciário O Judiciário Com o município E o usuário Do Serviço Público do Sul Que é a questão Da judicialização Que as pessoas Têm entrado O Conselho Nacional Em 2013 Diante de grande discussão E até mesmo De alguma situação Que ocorreu Quando o município Deixa de fazer Seu atendimento E fica muito exposto Às ação judicial Você viu aí Que foi matéria De fantástico Que alguns médicos Alguns advogados Estavam fazendo ação E burlando a lei Buscando Induzindo até juízes Ao erro De algumas decisões De compra De alguns produtos caros Que talvez Não era necessário Naquele momento E o Judiciário Não quer isso O Judiciário Acha que quando É para atuar Tem que atuar Pela moralidade Pela certeza Daquilo que está fazendo O juiz Muitas vezes Ele fica Numa situação difícil Porque Tem uma pessoa No hospital E tem Um mandato De liminar Um pedido de liminar Para uma decisão Qual que ele vai escolher Se ele não tem Com quem conversar Ele vai Para pagar Liminar E que cumpra Aquela liminar Naquele momento E muitas vezes Acaba extrapolando O orçamento municipal É isso Que foi o tema Discutido lá Em Brasília E que eu achei Muito importante E trouxe para o debate Em Romão de Moura A judicialização Ela é resultado De um sistema Deficitário De saúde Onde o consumidor Onde o paciente Ele não tem acesso A determinado tratamento A determinado medicamento No caso É um direito Do paciente Mas como agir Nesses casos Para não estar prejudicando Tem algumas coisas Claro Que é de competência Do município Mas tem algumas coisas Que é de competência Do estado E até mesmo Da união É aí que A pessoa Quando você diz É um direito de todos É um direito universal Está na constituição E o estado O município A união Tem que preservar Pela vida E oferecer o atendimento E muitas das vezes Esse impasse jurídico Caba que o paciente Fica a espera E a briga judicial E é isso que O Supremo Tribunal Federal Não quer Que é uma rede de diálogo Existe um projeto criado Eu vou passar a cartilha Para você Onde eles trazem O projeto Da rede de medicamento Para que? Para que isso possa ocorrer O que o Tribunal de Justiça O CNJ E o Supremo Ele quer? Porque o SUS Muitas das vezes Ele é retardado E atrasa Por exemplo De incluir novas fórmulas Novas fórmulas Na rede E na lista de medicamento De atendimento ao SUS O que o Supremo Ele quer atuar Nisso aí Porque o SUS Ainda não Incluiu Ele quer atuar Diretamente Com o governo federal Para que o governo federal Possa adquirir Aquele produto E atender Vou dar um exemplo Para você Falando aqui No dia quando nós chegamos Procurei o doutor Ele velto Que é o procurador Do município Ele tinha contestado Uma ação De um medicamento Aí esse paciente Será que esse medicamento Não está fazendo falta Esperando uma decisão Do Tribunal de Justiça Agora lá em Porto Velho Da contestação Do município O medicamento Custa 80 mil reais É competência da União Se nós tivéssemos Essa rede funcionando Aqui Esse comitê de executivo Aqui em Rolim de Moura Nós não tínhamos Esse problema E o que que eles Vem trazer e mostrar Que ficou claro É que o município Estado Precisa de um planejamento Precisa de um banco de dados Precisa conhecer a sua realidade Conhecer a sua necessidade Para estar atendendo A população Para que essas ações Não venham Estrangular o orçamento Do município Essa é uma grande preocupação E isso que eu estou trazendo Aqui Se o prefeito Se atentar Não só o prefeito de Rolim Mas todos os municípios Da nossa região Que é tactuado Isso é bom Para os prefeitos Por quê? Porque eles vão saber O que é competência deles E o que é competência do Estado E eles vão ter Um comitê de gestão ali Que vai estar conversando Com todos os poderes E de repente Se nós temos Toda essa informação O Estado E a União Fica muito mais fácil De atender O nosso paciente aqui É essa A importância do tema E por isso que eu trouxe Para o debate Que eu achei de suma relevância Porque o nosso paciente Não pode ficar esperando Muitas das vezes Uma briga judicial Para que resolva o problema Do município Do Estado Ou da União Porque ele precisa Do atendimento Até agora Muitas vezes Como eu já havia falado Acaba prejudicando O orçamento Do município Aqui em Rolim de Moura E isso é realidade Vereador? Isso é realidade Nós tivemos aí Compra de medicamento No ano De mais de 505 mil reais Daquilo que não estava planejado Então isso Dá um desequilíbrio No orçamento Então nós precisamos Estar organizados É uma outra situação Que isso vem corrigir E vai ajudar o secretário E vai ajudar o prefeito Vou dar um exemplo Para você Em uma conversa Informal Com o Ministério Público Aqui de Rolim de Moura Ele determina A contratação Por exemplo De um serviço De fonoaudiologia Ou fisioterapia Ou outros Atendimentos Que a pessoa necessita Aí esse atendimento É continuado Ela naquele momento Como o município Não tem Ela determina a compra Aí o que se acontece Em vez de estar agendado Já para os próximos meses Para resolver aquela demanda Cai no esquecimento E novamente volta Ao Ministério Público Para a busca Daquele atendimento E esse comitê Vai estar auxiliando No planejamento Do município Para que isso não venha a ocorrer E ter um núcleo Dentro da prefeitura Para não deixar Na responsabilidade Da assessoria jurídica Da prefeitura Para que isso não venha a ocorrer Porque isso ocorre Hoje no município De Rolim de Moura Vou dar um exemplo A pessoa precisa De um atendimento De uma fonoaudiologia Ou qualquer outro Psicólogo E outros O que que acontece O Ministério Público Determina que faça Aquela aquisição Daquele serviço No final dos 30 dias 40 dias O que que acontece Não se deu Atendimento Aquilo Para ter uma sequência Naquele tratamento Aí a mesma pessoa Volta ao Poder Judiciário Hoje o Poder Judiciário Não é para isso O Poder Judiciário É para tomar outras decisões Por isso que há Esse grande debate Essa grande discussão Para se resolver isso Eu como vereador De Rolim de Moura E sempre atento Aos problemas da saúde Eu achei de uma relevância De uma importância E trouxe para esse debate Quero continuar debatendo Junto com toda A nossa regional aqui Para que nós possamos Melhorar o atendimento A nossa população Por isso que Nós estamos debatendo Isso na Câmara E quero agradecer você Porque isso é um trabalho De relevância Até para que a população Possa acompanhar isso E nos ajudar Principalmente aquelas pessoas Que participam diretamente O Conselho Municipal Os médicos Os profissionais de saúde Aquelas pessoas Que trabalham E pensam em saúde No município de Rolim de Moura Outras pessoas Outros vereadores Como o senhor falou Participaram também Desse seminário Que aconteceu em Brasília E agora vocês saem Em defesa da criação Desse comitê O que de fato Falta Para que esse comitê Seja criado Para que seja Uma realidade Aqui no estado Para quem sabe A gente evitar Gastos Por parte do município Ou do estado Que não seriam Da competência deles Olha Como eu tenho Exemplos Que foram Maravilhosos Que eu vi lá Como o do Rio Grande do Sul Que era o estado E o Rio de Janeiro Que tinha os maiores Movimentos Na justiça Em questão de aquisição De serviço médico E de saúde E lá se caiu Drasticamente Para menos de 70% Essa demanda Porque chegaram No diálogo E criaram Uma rede de diálogo Que é importante No atendimento Eu vou buscar O entendimento Com a Defensoria Pública Em Rolim de Moura Com o Ministério Público Com o Conselho De secretários de Estado E fazer com que Os prefeitos Entendam isso Alguns prefeitos Do estado de Rondônia Nem todos Participaram Mas alguns participaram E esses vão nos ajudar Nesse debate Nessa discussão Para isso Devo procurar A Procuradoria O Procurador-Geral Do Estado Da Procuradoria Do Estado De Rondônia Que é O pessoal Que faz a advocacia Do Estado De Rondônia Vou procurar também O Defensor Público Geral Do Estado De Rondônia Para que nós Abrimos esse diálogo Até mesmo A Assembleia Legislativa Porque eu achei De uma importância Muito grande Só vou dar um exemplo Aqui para você Eles mostraram Lá para nós Que em decisão No Estado De Minas Gerais Ela estapolou E interferiu Diretamente No orçamento Do município Pelo montante Do valor Da receita E aqui em Rolim de Moura O vereador Diniz É testemunha disso Ele estava lá comigo Quando ele secretário Ele já pegou Da época Da Milene Mota Nós tínhamos Nós tínhamos aqui Atendimento Que custava Para o município Mil e seiscentos reais Por dia Atendimento Mil e seiscentos reais Por dia Ou fazia Ou a pessoa morria E ele foi conseguir Três meses após Ele pegou Já da administração Anterior Já tinha uma decisão Na justiça Correndo Ele foi conseguir Transferir isso Para o Estado Quase cinco meses Depois que ele estava Na Secretaria Municipal Porque era um trabalho E tinha que ser Responsabilidade do Estado Aquele lei Não do município Que era alta complexidade Já surgia Da alçada do município Mas ia até definir Se o Estado Iria atender O médico E o defensor público Que entrou com a ação E o promotor Eles não podiam esperar O Estado definir Quem tinha que fazer isso Era o município Se nós tivéssemos Aqui o comitê Executivo Era debatido Dentro disso E o Estado Já teria subido A responsabilidade Naquele momento E não tinha comprometido Um orçamento Naquele momento Que era para atender Toda a população O judiciário Ele tem uma finalidade De atendimento De coletividade Para atender A coletividade Como município Também Atender a coletividade O poder público Atender a coletividade Quando você começa Ver esse monte De ação No judiciário Você individualiza O atendimento E foge Da característica Daquele que é De interesse público E é isso Que nós temos Que colaborar Com o município E eu entendo Eu penso Que o prefeito Tem que entender Isso Que é muito bom Para o município Porque vai melhorar A relação Poder executivo Com o poder judiciário O ministério Defensoria pública E vai melhorar O relacionamento Com o usuário Do serviço Que precisa O que está Esse tema É a questão O que está Estadual de Saúde, ao Secretário Estadual de Saúde, às pessoas interessadas, porque quem faz o poder público são esses atores, são essas pessoas, e é muito importante esse tema, eu achei de uma relevância, porque nós precisamos melhorar esse relacionamento do usuário do SUS com os poderes, porque não podemos deixar que as pessoas recorram sempre ao judiciário dos seus direitos, e que o poder público entenda que é uma competência dele, e que nós temos mecanismos, que o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, está preocupado com isso, para que tanto o poder judiciário, quanto os poderes públicos, possam trabalhar pela coletividade, isso é muito importante, eu quero agradecer aqui imensamente a oportunidade que tem nos cedido, e ter convidado para que nós pudéssemos estar aqui, e parabenizar vocês por entender a importância desse tema para a Rolim de Moura e a região, obrigado. Eu que agradeço, vereador, uma ótima tarde para você, vamos agora de recado, vamos lá para o centro da cidade, vamos falar com o Marcelino, traz um recadinho especial de Rolão Materiais para Construção. Você que está precisando dar uma reformada na sua casa, na sua construção, mudar a cor da fachada aí do seu lar, no Rolão Materiais você encontra a melhor tinta do mercado, é isso mesmo, Rolão Materiais e Tinta Souvenir há muito tempo, tem uma parceria que vem dando certo, e parceria de peso, aqui você encontra tintas para pintar. A sua casa de madeira, a sua casa de ovenaria, o seu portão, o seu piso, o seu telhado, tudo que você imaginar que vai tinta na sua construção, no Rolão Materiais tem. E vem para o Rolão e conheça a Max Rendimento, é isso mesmo, a tinta que você sempre quis e nunca pensou que fosse possível, maior rendimento da categoria, é isso mesmo. Uma tinta acrílica que vai suportar a temperatura do sol e a umidade da chuva, é isso mesmo. E tem mais, só aqui no Rolão Materiais você encontra vários modelos para você já ver, dar uma olhada junto com a família, tocar os olhos e efeitos da linha Souvenir, é isso mesmo. Só aqui no Rolão Materiais você compra, mas antes de comprar você vê como é que vai ficar. E está vendo essa máquina aqui? Essa máquina é a máquina dos seus sonhos, é isso mesmo. Você simula a cor da sua casa, do seu prédio, da sua construção no simulador de da Souvenir e essa máquina aqui ajuda você a realizar o seu som juntamente com o Rolão Materiais. Então vem para o Rolão Materiais e economize já. Crediário próprio, parcelamento tem até 10 ou 12 vezes nos cartões de crédito e qualquer financiamento que você tiver aí disponível no seu banco, o Rolão Materiais aceita. Então vem para o Rolão Materiais ou peça uma visita de nossos consultores, nossos colaboradores aí na sua casa. Ligue 3442-2009 e confira e garanta os melhores preços já. Rolão Materiais, as melhores marcas, as melhores obras. Valeu, Marcelino, obrigadão pelo recado aí de Rolão. Vamos para mais uma reportagem do programa. Policiais civis fazem manifestação durante a quinta edição da Rondônia Rural Show. Estão presentes lá cobrando o plano de cargo, carreira e salário. As informações a gente confere agora na reportagem de Natalino Júnior. Centenas de policiais civis de várias cidades de Rondônia participaram da abertura da quinta Rondônia Rural Show em Giparaná. Com faixas, cartazes e acessórios de palhaços, os agentes cobravam das autoridades acordos firmados com o governo do estado e que, segundo os civis, não foram honrados pelo executivo estadual. Além dos acordos firmados com o sindicato da categoria, eles também lamentam a situação em que se encontram as delegacias e afirmam que isto compromete diretamente a segurança dos policiais e sociedade. Agentes de polícia civil de todo o estado de Rondônia se concentraram em Giparaná durante a abertura da Rondônia Rural Show com o objetivo de falar com o governador e apresentar as reivindicações. Mesmo proibidos pela terceira vara civil de Giparaná, que atendeu ao pedido da Associação Rural de Rondônia e proibiu o CINCEPOL de realizar manifestações desordeiras com exortação coletiva ou individual, com utilização de aparelhagem de som, corneta, pito ou qualquer outro instrumento que comprometesse a realização da cerimônia de abertura ou qualquer atividade na feira. Com proibição ainda do sindicato de realizar aglomeração de pessoas impedindo a passagem ou fluxo de pessoas dentro do parque, ainda assim o movimento foi realizado com risco de multa de até 100 mil reais por hora. Tá aí então, né, a cobrança dos policiais durante a feira havia sido proibido, né, que eles fizessem manifestações, mesmo assim eles realizaram pra chamar a atenção do governo do estado. Vamos agora chamar a Salete, tá prontinha aqui no estúdio, pra trazer recado pra gente de Lojas Paraty. Salete, é com você. Boa tarde, Alana, estou aqui de volta, né, da Loja Paraty, para falar sobre as novidades que chegou, né, então a Loja Paraty tá com muitas novidades de roupa, né, você pode ver esse modelinho da Cris, né, desse lindo macacão do território nacional, né, e que acabou de chegar. Eu quero convidar vocês para as novidades, os lançamentos que chegou, você que queira presentear nesse dia dos namorados, né, a gente tá com uma infinidade de novidades, tem camisetas da Paco, sapatênis, bermuda, né, blusas, vestidos, né, para ela e roupas para ele também, então não deixe de presentear, você está convidado para dar uma chegadinha na Loja Paraty. Estamos ali, né, com o novo modelito da Cris, né, um shortinho da Presídio, né, uma sandália da Crisales, uma blusa cigana da Presídio também, né, é tudo novidade que acabou de chegar nas Lojas Paraty. Então você está convidado, né, você da Rolim de Moura e região, né, para dar uma chegadinha lá, para ver as novidades e é isso aí. Então, estamos ali com o novo modelito também, né, um lindo vestido da Cass, né, que a Cris está usando, que acabou de chegar também. Então você pode ver que a Loja Paraty tem muitas novidades. É isso aí e muito mais, é uma infinidade de novidades. Então corra, vai lá, compra o seu presente também, né, para o seu namorado, para a sua namorada, né, e a Loja Paraty está situada na Norte Sul, 4912, né, telefone 3442-1160. Então dá uma chegadinha, confira, né, que dia 12 está ali, né, dia dos namorados, não deixem passar em branco, né, e um feliz dia dos namorados também. Tá aí, gente, a Salete trazendo o recado de Lojas Paraty, garanta o presente do seu amor lá na Paraty. Vamos para o intervalo, na sequência a gente volta com as participações, com mais informações aqui no seu Valanço Geral dessa sexta-feira. Música 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 Olha, a Marta Gomes está precisando trabalhar. Se você tem um trabalho aí para a Marta, entre em contato pelo telefone 8449-6544. 8449-6544. Gleiciano de Souza Silva perdeu uma carteira preta, uma carteira de autoescola com todos os documentos pessoais. Se você encontrou ou encontrar os documentos, então, de Gleiciano de Souza Silva, entre em contato pelo telefone 8447-1708. 8447-1708. Quero chamar agora a minha amiga Valdirene, né, Valdirene traz para a gente recadinho especial de Coimbra Eletro. Valdirene, é com você. Boa tarde, Alana, boa tarde para vocês de casa. Gente, final de mês chegando, Coimbra Eletro com bastante promoções, tá, para você. E fazemos tudo que for de eletro e eletrônicos até em 10 vezes nos cartões de crédito, sem encréscimo nenhum. Ar-condicionado de 12 mil BTUs, Elgin, com 3 anos de garantia, classificação A, a 1.190 reais à vista ou em 10 vezes nos cartões de crédito. Temos também aquele ar de 58 mil BTUs também, num preço bacana e parcelamos até em 10 vezes para você, sem juros nenhum. Venham conferir as nossas promoções aqui na Coimbra. Lembrando que o arame de herdal ainda continua na promoção, a 249 reais à vista. E o papel sulfite, a caixa fechada, somente por R$ 136,90, a caixa fechada de papel sulfite à vista. Somente essa semana, tá, é aqui na Coimbra Eletro, localizada Avenida Fortaleza, esquina Carril Madeira. Telefone 3442-9291. Valeu, Valdirene, obrigadão pelo recado. E agora está na hora de chamar o pastor André Cageu, todos os dias, né? O pastor passa aqui pelo programa para trazer para a gente a prece milagrosa. Pastor, muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos do Balanço Geral. Pastor Edésio Fernandes está aqui conosco também, o amigo da família de Rondônia, para orar ao pé da cruz na prece milagrosa. Mas antes, olha que surpreendente este resultado. Você já foi no médico por causa disso? Já fui muito no médico. O médico falou que não tem mais solução, sabe, não estou no que eu sinto. É muita dor que você sente? É muita dor. Quanto tempo com essa dor? Uns dois anos, mais ou menos. Dois anos? É. Você toma remédio por causa disso? Tomo. Tem alguma coisa que você não pode comer, beber, que você passa... Vômito. O que é? Aí, comida que eu como, nunca vou tendência de vômito, passo mal, me dá dor de cabeça, febre. Em nome de Jesus, receba o Espírito da cura, Francisca. Receba o teu milagre. Pode procurar. Pode apertar. Pode apertar mesmo, filho. Está chorando. É um milagre. Cadê a boca? Subiu. Dois anos com isso? Dois anos. Se você, por exemplo, beberse água, você já sentia alguma coisa, algum mal-estar ou não? Senti a mutância de um vômito. Você... Até água? Até água. Dá aquela garrafa com água. Está aqui? Bebe água. Pode beber. Se você bebesse assim, já sentia na hora? Sentia na hora. E agora? Não estou sentindo mais nada, graças a Deus. Nada? Nada. Você está louva. A tua fé te curou. Neste domingo, neste endereço aqui, procure o seu milagre, porque você vai encontrá-lo neste local. Traga a sua garrafa com água, porque com certeza você verá o milagre na sua vida. Vamos falar com Deus. E levamos o nosso pensamento aos céus. Comemos a nossa fé. Rondônia, entra em oração, em nome do Filho do Altíssimo Salvador das nossas almas. Prepare o seu copo com água para prece milagre. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui eu determino que todos que oram conosco sejam abençoados. Deus abençoe o lar, a família, o trabalho, a vida de cada um. Eu peço que o copo com água seja consagrado. Em nome de Jesus, beba com fé. Fico por aqui com mais uma prece milagrosa. Segunda estamos de volta. Um ótimo final de semana para vocês. Boa tarde. Boa tarde, pastor. E até segunda-feira. Olha, a Pômela está mandando recado para a Secretaria Municipal de Obras para molhar a rua Rondônia. Segundo ela, não está aguentando mais. Tem comércio ali na região e não está aguentando a poeira. Também participando com a gente aqui, a Elisete de Nova Brasilândia do Oeste. Está mandando um alô para os irmãos Mário e Eliseu. E também, né, quer mandar um abraço para o esposo Josias. Obrigada a vocês pelo recadinho de hoje. Já assim, nós encerramos o Balanço Geral desta sexta-feira, segunda-feira. Se Deus quiser, a gente está aqui novamente às 11h30 da manhã com mais informações do Balanço Geral Rolim de Moura. Vem aí, Balanço Geral Rondônia e Augusto José com as informações policiais. Até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.